E aí, pessoal, beleza? A Fran Zezende, Casas Legista. Pessoal, a correria tá tão grande aqui, não dá nem tempo de fazer a barba, hein? Rapaz, tá feita parecendo um mendigo, pô! Pessoal, depois de terminar o banheiro social, imagens aí pra vocês, banheiro social terminado, né? Agora a gente vai fazer aqui, ó, banheiro do casal, tá? Que é o banheiro principal, né? E, pessoal, diferente lá do banheiro social, que a gente fez as duas paredes primeiro, né? Fez essa parede, essa, depois soltou, impermeabilizou, soltou o chão, depois subiu as outras duas, aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a primeira etapa foi impermeabilizar, conforme vocês podem ver aqui. A gente impermeabilizou primeiro, três demãos de impermeabilizante Tec Plus, Cortes Elite, mãos cruzadas, tá? Agora a gente vai soltar o piso, porque com o piso, pessoal, já colocado, você sabe exatamente o alinhamento das paredes. Então a gente vai soltar o piso, depois vai soltar as paredes. Então vai acompanhando aí, a gente vai passando, passo a passo pra vocês aí depois, beleza? É isso aí, pessoal. Tem várias formas de fazer. Envelopamento, chão e paredes. Você pode fazer duas paredes primeiro, soltar o chão. Você pode fazer as quatro paredes e soltar o chão depois, mas aí você faz o risco de, se sair um milimetrozinho fora, você já perde o alinhamento. Então eu prefiro sempre ir pela segurança. e tem o jeito mais fácil de todos, que é esse aqui que a gente tá mostrando pra vocês em espanheiro, que é fazer o chão primeiro, protege o chão, papela ele, depois só sobe as paredes pra cima, beleza? E já sabe, quer aprender essas técnicas todas que eu tô ensinando aqui? Entra no nosso curso O Azulejista. São mais de 130 aulas com todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia há 25 anos nessa profissão maravilhosa, que dá muita grana se você quer aprender uma profissão na profissão civil que é rentável, que é bacana, é Azulejista. Nosso curso vai te ensinar tudo o que você precisa, é só clicar no link aí embaixo, beleza? Fui!